Duel Shop! Cartas de Yu-Gi-Oh! A bolsas e seladas! Todo mês um cupom de desconto novo no canal! Link na descrição! Então meus queridos cabeças, começa o truco com o Star, isso aí estamos aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Para vocês de hoje, saga, né? Vamos aqui, Master Duo Solo, né? Tá aqui o meu códigozinho, se quiser me seguir. E é isso aí, vamos aqui no solo e vamos dar uma olhada no qual que é o próximo que a gente tem aqui. É o Insetos Digitais no Cyberspaço, né? Os insetos digitais transformam-se assim em monstros Exceed, mais poderosos usando invocações Exceed especiais. Cuidado com a evolução desses insetos imparábeis. Isso aí, vamos jogar contra as placas-mãe aqui da vida. Matriz de insetos. Vamos lá, ler a historinha. Tá aí no card, tem no canal uma playlist aí com toda essa saga que eu tô fazendo aqui, porque eu quero deixar registrado pra vocês, não quis fazer em live, porque eu acho que fica mais bonitinho deixando separado. E é isso aí. O rápido progresso das redes cibernéticas trouxe grandes benefícios para a humanidade. Elas agora são parte integrante das nossas vidas. No entanto, esse rápido progresso e mudança deixou vários pequenos bugs pelos arredores da rede. No início eram apenas dados sem sentido com pouco impacto. No entanto, os bugs acumularam dados aprendidos progressivamente ao longo do tempo. E quando percebemos, eles assumiram a aparência de insetos. Os especialistas teorizam que seus objetivos principais são a proliferação e a evolução. Apesar de suas qualidades diferentes, o mais peculiar é que eles achem como se fossem uma espécie única com um propósito singular. Em nosso mundo observamos uma relação simbiótica entre formigas e pulgões, em que as formigas expulsaram as joaninhas, inimigas naturais dos pulgões, para obter néctas dos pulgões. No entanto, formigas e pulgões são espécies diferentes com objetivos que não se alinham. Será que todos os insetos nasceram de dados singulares? E só porque suas aparências diferem é que se presume que sejam de espécies diferentes? Levará algum tempo para chegar ao fundo disso? De qualquer forma, não podemos ignorar os insetos que se espalham pela rede. Os administradores da rede passaram a se referir a esses defeitos que alcançaram rápido o crescimento e evolução, como insetos digitais. Desde então, eles vêm tomando medidas para acabar com esses defeitos. E é isso aí, acabou a minha parte da história. Esse aqui é um... É não um plot tão absurdo assim, né? Mas... Tá aí, vamos fazer aqui o tutorial, cortar e a gente vai para o duelinho e finalizar a história. Ó, me desculpem aí, talvez, os adoradores desse deck aqui, mas... Não é um arquétipo que eu acho tão carismático assim, né? Porém, que ele não é latão dos melhores, né? Mas ele também não é tão carismático assim. E a Lore também, tipo, ah... Falou uns vírus que ganharam vida, né? Tipo, bugs que viraram insetos e isso aí. É bugs que viraram bugs e insetos, né? Mas enfim, vamos aqui. A gente tem que fazer a história e é isso aí, né? Ó, eu vou ativar aqui o interruptor. Não faço ideia qual que é o melhor aqui para mandar. Ó, tem Max C no deck. Tá, interessante. Tá, isso aqui... Se vai para o cemitério não ativar nada. Também não faz nada. Tá, não tem nenhum que ativa alguma coisa quando vai para o cemitério. Vamos lá, essa armadilha que faz o quê? Escolha o monstro que eu faço para cima e ataque no campo. Coloca o que ele fez e indica qualquer dano que você sofrer pelo resultado. Não é diminuído pela metade. Mas é seu? Não, é o monstro para cima. Beleza. Tá, basicamente todos que mudarem de posição meio que ativam alguma coisa, sabe? Então, tá, beleza. Bota um monstro de 1500. Certo, passo, vai. Aqui a gente tem... Tem nível 10, 11, 7. Se eu mudar isso aqui para defesa, eu posso invocar um nível 3 do meu deck. Em defesa também, beleza. Cara, eu vou ativar aqui porque eu não estou a fim de perder o meu bicho. Beleza, fechou. Não, porque esse mês eu invocasse eu ia perder um bichinho. Eu não quero perder meus bichos. Porque eu tenho que fazer invocação de pãozê. Ó, a mesma lombriga aqui que eu tenho. Agora eu vou ativar o efeito dele. Botei para defesa. Agora eu posso invocar... É bom invocar nível 3, né? Cara, tanto faz aqui, ó. Invoca esse. Deixa eu dar uma olhada no que a gente tem aqui de nível 3. Ó, ele pede dois nível 3. Dois nível 3. Dois nível 3. Ah, daí esse aqui é dois ou mais monstros luz de inseto nível 3. Então é interessante porque dá para invocar um nível 3 aqui para invocar esse aqui que parece ser o mais promissor. E a gente vai dar uma olhada que uma vez por turno, durante qualquer turno de duelista, você pode associar duas matérias a essa carta e depois escolher um monstro. Seu plano de controle, não muda a posição de batalha. E se isso acontecer, ele tem os efeitos negados. Tá, efeito rapidinho, tá. Uma vez por turno com essa carta e destruir um monstro de batalha. Ele vai para o cemitério, você pode associar esse monstro destruído com uma... Legal. Interessante. E eu ainda... Ele dá um boostzinho, né? Ó. Se usar como esponzer, ele pode atacar todos os monstros de defesa. Tá. E esse aqui... Se ele vai para o esponzer, a defesa de todos os monstros... Para cima que seu plano de controle torna zero. Tá. Tem mais algum outro? Opa, esse aqui eu gostei. Vou ativar o efeito desse aqui. Vai para a defesa. Aí agora a gente... Tem dois efeitos. Tem... Tem esse. De invocar. E agora... Esse aqui. Beleza. Ô. Agora a gente vai conseguir invocar. Pois é, dá para invocar dois. Se eu quiser. Hum... Eu pensei em invocar vários. Mas não vale a pena. Vamos lá. Vamos invocar primeiro esse aqui. Para a gente fazer invocações diferentes de monstros de bonzer, né? A gente tem aqui o primeiro. Que é esse aqui. Aí agora a gente pode invocar outro. Ah, esse aqui a gente pode invocar um de cima. Vamos fazer o seguinte. Olha o que a gente vai fazer. Estamos inventando moda aqui. O cara pode ter simplesmente uma mil reforce ali. Me lascar todo. Agora a gente faz invocação. E agora a gente tem um de... E um de mil e oitocentos. Vamos lá. Vou bater. Vou bater mesmo. Comprou uma carta. E agora ativo o efeito nele. E associo aquele monstro em mim. Aí ele vai dar o efeitinho. Estou me perdendo aqui dos efeitos. Mas tá. Ai, não consigo. Aí, ó. Peguei para mim. Beleza. Bate. Toma mil e novecentos. E é isso aí. Nada demais. Mas dá para fazer outra. Dessa daqui. Ah, é que é interessante deixar isso aqui. Porque ele tem um efeito rápido. De negar. Trocar de posição o bicho do cara. E negar. Então, potencial. Vamos ver aqui. Se ele vai fazer alguma coisa. Tá. Eu vou ativar aqui o efeitinho. Não vou deixar ele ativar, não. Nossa, mas falta que tem que gastar dois. Né? Negócio para... Para poder fazer esse efeito, né? Agora ativar o efeito aqui da borboleta. Como a posição mudou de um. Posso adicionar. Deixa eu ver qual. Qual que eu posso adicionar aqui que seja mais interessante. Beleza. Ah, não. Mas ele não puxa o efeito. Ah, só se fizesse o pãozinho do campo. Beleza. Vamos com tudo agora. Dá um high deck. Ativar o efeito dele. Desassocia. Embaralha no deck. Ah, ele deu o efeito, ó. Interessante. Interessante. Remover um inseto e destruir o meu bicho. Tá. Matar eu acho que a gente não mata. Vou ativar o efeito desse da mão. Ah, vamos tornar os dois níveis 7. Vamos ativar o efeito desse. Pode ter uma defesa. Mas nem vai fazer diferença. Só pra ter mais bicho no campo. Porque agora a gente vai fazer uma invocação de um monstro grande aqui. Vou fazer a mariposa. Porque ela é mais fraca que a outra. Mas ela tem um efeito pelo menos de burn. Pra 500 pontos de... Ah, ela tem um boostzinho. Tá, eu acho que a gente mata então. Nossa, acho que a gente mata com certeza. Vamos lá. Bater 3.400. Agora a gente dá o efeito disso aqui. Tira qualquer matéria aqui. Tanto faz. Tomou 1.500. 500 pra cada cara na mão. 1.200. Agora a gente bate 1.800. E acabou. É, foi um delinho fácil, assim. Mas é que tinha bastante texto, assim. Eu posso não ter parecido tão energético nesse vídeo. Porque eu fiquei parando pra ler bastante carta. Apesar de não serem efeitos complexos. Mas os bichos são parecidos. Né? E é isso aí. E agora a gente vai ler o finalzinho da história aqui, né? Conto da Branca de Neve. A gente vai ganhar o deck? A gente ganha o deck. É, eu não vou usar lá muito o deck, né? Mas, enfim, acontece. Vamos lá. Os insetos digitais são pragas que devoram as redes cibernéticas. Os administradores de redes concluíram e implementaram um plano de remoção em larga escala. O plano de remoção que envolveu principalmente engenheiros de rede foi bem sucedido e conseguiu erradicar os insetos digitais. Os efeitos foram corrigidos e a paz foi restaurada. No entanto, a quietude durou pouco. A rede cibernética tornou-se mais vulnerável do que antes do início da ofensiva. Alguns insetos digitais parecem ter sobrevido às tentativas de erradicação. Os engenheiros que suspeitavam disso fizeram uma varredura completa. De fato, eles não encontraram nenhum inseto digital. Enquanto isso, ondas de interferência se espalharam de forma global. Qual poderia ser a causa desses problemas? O que poderia ter mudado tanto antes e depois da interferência? A resposta está clara. Era a existência do inseto digital. Após alguns debates, profundos engenheiros decidiram liberar os dados armazenados dos insetos digitais de volta na rede. Essa decisão lançou uma luz de imediato sobre aquele desconcertante obstáculo. Havia apenas uma explicação. Os insetos digitais repararam erros fatais e ajudaram a estabilizar a rede. Era quase como se houvesse uma relação simbiótica entre humanos e os insetos digitais. Ao fornecer lugar para as abelhas viverem, os humanos poderiam obter seu mel. Da mesma forma, ao fornecer uma rede cibernética para os insetos digitais, os defeitos acabaram sendo extintos. Desde então, aqueles que causaram distúrbios perceptíveis são removidos, mas a remoção completa é evitada. Os humanos decidiram coexistir com os insetos digitais. Olha que final lindo, hein? É, realmente eu acho que foi o plot mais fraquinho assim, mas... Enfim, temos que fazer. Mas é isso aí, deixa eu gostei. Deu um... Fiquei de olho nos meus vídeos de Master Doom no canal. E é isso aí, se cuidem do grande abraço do cabeça e... Falou! Falou!